Do alto da arrogância qualquer homem se imagina muito mais do que consegue ser É que vendo lá de cima a ilusão que lhe domina diz que pode muito antes de querer Querer não é questão, não justifica o fim Pra que complicação? É simples assim Focado no seu mundo qualquer homem imagina muito menos do que pode ver No escuro do seu quarto ignora o céu lá fora e fica claro que ele não quer perceber Viver é uma questão de início, meio e fim Pra que a solidão é simples assim? É, eu ando em busca dessa tal simplicidade É, não deve ser tão complicado assim É, se eu acredito é minha verdade E é simples assim E a vida continua surpreendentemente bela mesmo quando nada nos sorri E a gente ainda insiste em ter alguma confiança num futuro que ainda está por vir Viver é uma paixão do início, meio e fim Pra que complicação? Pra que complicação? É simples assim É, eu ando em busca dessa tal simplicidade É, não deve ser tão complicado assim É, se eu acredito é minha verdade E é simples assim E é simples assim